Olá, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos à edição desta terça-feira de nosso TJ Regional, que destaca pra você. Acusado de matar advogado diz que recebeu ordem de dentro do presídio. Audiência pública discute plano plurianual e lei orçamentária do Estado. Servidores em greve assam uma pará em frente à Prefeitura de Tucuruí. E vereadores mudam membros da comissão da CPI da merenda escolar. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. A audiência pública do Plano Plurianual 2020-2023 e da Lei Orçamentária Anual 2020 é realizada em Tucuruí pela Secretaria de Estado de Planejamento. Tucuruí sediou nesta terça-feira a audiência pública do Plano Plurianual 2020-2023 e da Lei Orçamentária Anual 2020. Adler Silveira, secretário-adjunto de Planejamento e Orçamento da CEPLAN, enfatizou que o objetivo é ouvir a população da região do Lago de Tucuruí. O nosso objetivo hoje é trazer, escutar, na verdade, a população da região do Lago de Tucuruí, que é integrada por seis municípios, para que nós possamos entender as demandas da sociedade dessa região, para que nós possamos incluir no Planejamento Estratégico do Estado, que é o plano de governo, para os próximos quatro anos do governador Helder Barbalho. A região do Lago de Tucuruí é composta por sete municípios. Moradores ressaltam a importância do evento na expectativa de colaborar com o planejamento e desenvolvimento do Estado. É um momento de muito destaque para a nossa região, haja vista que nós temos a possibilidade de estar levando ao governo do Estado as demandas que se referem às necessidades mais imediatas daqui, da região de Tucuruí e do Lago. Então, para nós, estarmos participando desse momento de construção, significa dizer que estamos sendo ouvidos pelo nosso gestor, pelo governador e por todo o governo e esperando que essas colocações que estão sendo feitas na necessidade de Tucuruí e também dos municípios em torno do lago possam ser mais breves e atendidas. Raimundo Dias, representando a Associação dos Feirantes da Agricultura Familiar de Breu Branco, destacou as principais dificuldades enfrentadas na zona rural e a necessidade de mais investimentos. A gente está com dificuldades, porque a agricultura é um pessoal sofrido. A gente está atrás de parceria com as secretarias, de Estado, de municípios, para ver recursos para a gente melhorar as nossas feiras, para produzir os alimentos. Enfim, nós precisamos de insumos, recursos para a construção da nossa feira, que nós estamos ao relento lá, combustível para mais máquinas. Às vezes a gente consegue as máquinas, mas às vezes não tem os recursos para abastecer, para fazer as mecanizações, transporte para transportar os nossos produtos, e assistência técnica, para estar orientando, para a gente produzir com melhor qualidade. O encontro contou com a apresentação das características da região do lago, perfil socioeconômico e ambiental. Também foi apresentado os compromissos regionais previstos pelo governo do Estado para a região do lago de Itucruí. Agora, esse momento também seria para a apresentação de algumas demandas, projetos, conta um pouco para a gente. O PPA, na verdade, junto com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela se faz de um conjunto de ações, a partir da demanda da sociedade, a partir do plano de governo, do governo do Helder Barbalho, e do projeto Andando pelo Pará, que é o governo itinerante. Então, a expectativa é que nós tenhamos essas três fontes, esses três dados de sugestões, para a partir daí fazermos a construção de um planejamento estratégico participativo, onde a sociedade paraense vai poder colaborar e vai poder dizer aquilo que ela anseia para cada uma das regiões do Estado. Aproveite as promoções do Armazém Paraíba para garantir o presente do seu amor. É isso mesmo, Paco. Além de ser a melhor dica, o melhor preço é aqui. Você que está sem dinheiro aí, está com dificuldade financeira e quer dar o presente do seu namorado, o Armazém Paraíba tem a solução para você. Olha só, calça jeans custava R$ 129,00 a partir de R$ 20,00. Você vai encontrar aqui, olha, camisa social custava R$ 129,00 a partir de R$ 20,00. Tudo isso aqui no Armazém Paraíba. Você que quer presentear a sua namorada, temos blusas, calça, temos saia, temos vestidos com preços especiais de 40% a 80% de desconto. Então, o lugar de você economizar e dar um presente para o seu mozão, o amor está no ar, é aqui no Armazém Paraíba. Sabe qual é o melhor? Esses preços promocionais que eu estou falando para você e você vai se surpreender vindo em nossa loja, você parcela em cinco vezes sem nada de juros, cartão Visa, Marcha e nosso crediário, que é o cartão Paraíba. Então, venha para cá, aproveite. É amanhã o dia especial para você escolher o presente para o seu amado e sua amada. Armazém Paraíba é sucesso em qualquer lugar. Veja a seguir. Vereadores mudam membros da comissão da CPI da merenda escolar. A Câmara Municipal de Vereadores de Itucruí mantém a CPI da merenda, mas troca a composição da comissão. Na sessão da semana passada, a Câmara Municipal aprovou a CPI da merenda em Itucruí, sendo a comissão parlamentar de inquérito composta pelos vereadores. Ilma do Nenel, membro. Weber Galvão, relator. E Bena Navegantes, presidente. Mas nesta terça-feira, após a apresentação de requerimento, votação e reunião, a composição da comissão foi alterada. O vereador Jorge Anderson entrou com um requerimento nessa casa, alegando que a data dessa CPI, ela parte a partir do dia 1º de janeiro, de 2017, até a data atual. Alegando que o vereador Bena Navegantes, nesse período, esteve como prefeito, o vereador Hebe, por ser irmão do prefeito Jones William, onde o Jones William também esteve como prefeito nessa data, então o vereador Jorge entrou com esse requerimento, aonde eu não pude participar dessa votação, por ser presidente, por ser o responsável, por estar indicando essa comissão. Isso teria ocorrido por falta de conhecimento, essa formação dessa primeira comissão? É, o jurídico, na primeira sessão, na primeira sessão nossa, entendeu, o setor jurídico não deu uma orientação ampla, aí foi tomada essa atitude na primeira sessão, e os vereadores que se tiram lesados, entraram com requerimento, aonde foi acatado o requerimento dos vereadores hoje nessa sessão, e o mais importante de tudo isso, é que a CPI vai continuar. Agora a comissão é formada pelas vereadoras Tânia Zamataro, presidente, e uma do Nenel, membro, e o vereador Nilvão Oliveira, relator. Isso, qualquer vereador pode participar, pode participar desse processo de CPI, qualquer vereador pode participar, os vereadores que se tiram lesados pelo requerimento que foi aprovado nessa casa, o vereador Hebe, o vereador Bena, os demais colegas, o vereador pode estar participando, entendeu, e trazendo provas para a comissão. A partir desta sessão, a CPI tem 90 dias para apresentar um relatório, o prazo pode ser prorrogado. Com certeza, a CPI continua, entendeu, continua já, a partir de amanhã, a comissão já começa a trabalhar, já começa a investigar, já começa a ouvir, para a gente chegar aí na reta final, ver o parecer dessa comissão, onde a Câmara vai estar decidindo, e onde as pessoas que foram responsáveis vão estar pagando pelos atos que cometeram. Acusado de matar, o advogado diz que recebeu ordem de dentro do presídio. Douglas Wendel dos Santos, de 19 anos, foi preso na casa, onde vive em Tucuruí, sudeste do Pará, cidade a 83 quilômetros, de novo repartimento, local do crime. Ele diz que foi contratado, para matar o advogado, João Vieira Bezerra, um dia antes. Foi um preso, não sei quem é, entendeu, falava com ele por ligação, quebrei o celular também, perdi contato com ele, depois que fiz o serviço, entendeu. Porque era só para matar ele mesmo, só que ele recebeu o dinheiro. O crime aconteceu na noite do último sábado. O advogado foi surpreendido pelo criminoso quando chegava em casa. Ele ainda tentou correr, mas foi atingido por três tiros, um no rosto e dois nas costas. Douglas disse que recebeu dois mil reais pelo assassinato. Parte da quantia e o telefone da vítima foram encontrados com o suspeito. A polícia acredita que há pelo menos mais dois envolvidos. Alguém mandou matar. E a pessoa que mandou matar, se não teve contato direto com ele, utilizou-se de outra pessoa. Então é nesse raciocínio que a gente diz que existem, possivelmente, um mandante e um intermediário. De acordo com os delegados, o mandante está preso no Pará. Um membro da facção, de uma facção que está preso, e que a razão disso foi porque o advogado não teria logrado êxito em livrar do cárcere alguns membros dessa facção. A Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará, acompanha o caso. Todas as vezes que um advogado tem uma situação dessa contra si, nós vamos cobrar das autoridades a elucidação de cada caso. É o que eu digo, eu sempre falo, a UAB não é órgão de investigação, a UAB não é órgão julgador. A UAB, ela acompanha. Douglas foi autuado por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Você está arrependido? Estou. Eu não sabia que ele era advogado, entendeu? Por saber já no outro dia, depois, entendeu, que eu vi a notícia. Só meus pés a mim mesmo. Vejo em nosso próximo bloco, servidores em greve. Ação Mapará em frente à Prefeitura de Tucuruí. Servidores públicos de Tucuruí entraram em greve na semana passada e continuam por tempo indeterminado. Hoje, o protesto contou até com Mapará assado em frente à Prefeitura Municipal. A greve dos servidores municipais aqui de Tucuruí continua e a gente conversa com o presidente do sindicato, Raimundo Concursado. Raimundo, então a greve continua por tempo indeterminado? Ela continua por tempo determinado. Nós já sentamos três vezes com a Prefeitura, mas ela insiste a não dar reposição salarial e até o prefeito disse que ia reunir com a gente, colocar o RH à disposição do sindicato, se nós achássemos de onde tirar os 5% que ele daria. Mas a Câmara já abriu mão de mais de 250 mil que era repassado, então estava faltando em torno de 120, 130 mil reais para completar o impacto na Folha, que é de 470 mil, mas ele abriu mão de não querer dar o aumento. Então a categoria continua a greve, a Assembleia foi aprovada, que continua a greve até que se resolva esse problema. Ele marcou uma reunião no dia 18, no nosso entendimento ele quer estar protelando, ganhando tempo, enquanto isso nós vamos ficar todo santo dia fazendo a nossa manifestação na rua, se reúne na frente do sindicato, vamos sair as caminhadas e vir para a frente da Prefeitura. Hoje nós estamos fazendo um churrasco de peixe, compramos 20 quilos de Mapará para assar, como você vê, a churrasqueira está aí e vamos continuar em greve, vamos sair à tarde chamando todos os colegas para vir para a greve também. É lamentável essa situação, mas é puramente responsabilidade da gestão municipal isso que está acontecendo. Sem sombra de dúvida, a nossa cidade é uma cidade rica, ela arrecada líquido mais de 24 milhões de reais, então ela tem uma folha bruta de 15 milhões e meio e esse impacto de 470 mil é um valor risório para o tamanho da arrecadação que nós temos hoje no município. É importante o apoio da população também nesse momento? Sem sombra de dúvida, a população ela é importante numa situação dessa porque ela é prejudicada diretamente, porque o servidor não trabalhando, quem vai se sentir prejudicada na realidade é a população. Assim nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional agradecendo, é claro, a você, o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto